Eu gostaria de ratificar aqui o posicionamento do PSL, não a retirada de pauta. Eu me sinto, eu fico muito seguro nessa posição. Conheci e acompanhei o projeto do deputado Felipe Carreiras, relatoria do deputado Alexandre Frota. Sou professor de educação física, sou um dos pouquíssimos deputados e senadores dessa casa, atleta olímpico de natação. Minha vida é o esporte e essa ajuda do governo é emergencial. Bom, cultura ganhou 3 bilhões de ajuda orçamentária. O esporte clama por 1.6. O esporte é um movimento humano com maior capacidade de unir as pessoas. O esporte é suprapartidário. Essa ajuda emergencial vai ajudar o professor de educação física lá no interior do Tocantins até as empresas e confederações, inclusive saneando a dívida dessas confederações, aumentando o prazo, porque elas estão há mais de 115 dias sem realizar eventos esportivos. É uma medida correta, é uma política pública suprapartidária e é muito importante. O governo, que eu acredito, o Ministério da Economia deu um sinal ok para essa ajuda. O Ministério da Economia, vou repetir, deu um sinal ok. Temos que dividir disputa política, autor de partido diferente, relator de partido diferente, mas o projeto é benéfico para a sociedade. Presidente Marcos Pereira, clamo a todos os deputados que estão me ouvindo que apertem o botão não à retirada de pauta. Meu nome é Luiz Lima, eu amo esporte, vivo do esporte e tenho certeza que esse projeto é muito importante para o nosso país.